Olá, pessoal! A nossa aula de hoje é sobre leishmanioses. Mas o que são as leishmanioses? Na verdade, as leishmanioses são um conjunto de doenças infectoparasitárias que apresentam um amplo espectro clínico. A importância das leishmanioses reside principalmente na sua ampla magnitude e distribuição geográfica. Ela acomete especialmente indivíduos de baixa renda em países estropicais e indivíduos negros e geralmente indivíduos negros também. É mais comum entre uma faixa etária de jovens, de 20 a 49 anos mais ou menos, indivíduos do sexo masculino. No início das leishmanioses era um padrão de transmissão muito associada com indivíduos em contato com florestas ou simplesmente uma zoonose, uma doença que ocorria só mesmo entre animais silvestres, mas hoje em dia é caracterizada como um complexo de doenças comuns em zonas rurais que foram desmatadas e em regiões periurbanas. É considerada uma antropozoonose. O que é uma antropozoonose? É uma doença que acomete especialmente os animais, mas que pode vir a cometer os homens também. O homem também. É causada por protozoários responsáveis por patologias cutâneas, mucocutâneas ou viscerais, daí é por isso que eu digo para vocês que tem um amplo espectro clínico. São parasitos intracelulares, eles vivem especificamente em células do sistema fagocítico mononuclear. Quais são essas células? Macrófagos, monócitos, neutrófilos, células dendríticas e assim por diante. Apresentam um ciclo heteroxeno, então nós temos dois hospedeiros, a gente fala hospedeiro vertebrado, especialmente são mamíferos silvestres e alguns domésticos com importância epidemiológica. E os hospedeiros invertebrados são insetos do gênero lutzomia, são flebotomínios do gênero lutzomia. Existem em torno de 22 espécies que podem infectar o homem. São parasitos da família tripanossomatida e gênero leishmania e de dois subgêneros importantes, subgênero leishmania e subgênero leishmania. Então as espécies a gente tem a chagase, aqui no Brasil, acho que o próximo slide inclusive já está falando disso, a gente tem oito espécies mais importantes que causam, por exemplo, a leishmaniose cutânea. A gente tem a brasiliense, a guianense, a amazonense, lençone e assim por diante. A cutânea disseminada brasiliense e amazonense é a que causa doenças mucosas, brasiliense, amazonense e guianenses. Cutânea difusa, apenas a espécie leishmania e leishmania amazonenses e a visceral apenas a espécie leishmania e leishmania infantum ou também chamada de chagase, leishmania chagase. Então as leishmanioses, como eu disse no início da aula, apresentam uma alta prevalência em todo mundo, em torno de 12 milhões de casos, mas acomete especialmente áreas tropicais. A gente tem aí uma população em torno de 350 milhões. Com raríssimas exceções, as leishmaniosas, elas constituem zoonoses de animais silvestres, como os marsupiais, carnívoros, roedores, primatas, tatus, preguiças, tamanduá. E o homem é basicamente um hospedeiro acidental, não tem muito um papel epidemiológico no sentido de manutenção desses parasitos na natureza. E é a inoculação da leishmania, que é feita pelo flebotomínio ou a lutzomia, é que vai determinar a lesão cutânea naquela porta de entrada e que evolui, pode sim evoluir para a cura, de acordo com alguns critérios clínicos que eu vou mostrar para vocês. Só que a infecção, na grande maioria dos indivíduos, ela continua tempos depois. A gente chama esse período até de latência clínica, né? Que é consequente mesmo à disseminação linfática ou hematogênica do parasito. Com relação à presença da leishmaniose no Brasil, a gente vê que houve uma expansão. Na década de 80, basicamente, era bem restrita a áreas mais rurais de 19 estados brasileiros. Em 2019, houve, assim, uma grande, um surdo, né? O maior número de casos, vamos dizer assim, em todos os estados. Mas são mais prevalentes na região norte, até por questões de clima, pela presença da mata e tudo mais. O maior número de casos é realmente na região norte do país. No Brasil, ele tem um perfil, assim, de ser mais comum em adultos jovens, do sexo masculino, né? Indivíduos na faixa etária entre 20 e 49 anos. Vamos falar um pouquinho sobre as formas desse parasita, da leishmania? Lembrando que a gente vai falar, por enquanto, só da leishmaniose tegmentar, tá bom? Vamos falar primeiro dessas formas intracelulares. Então, elas são chamadas de amastigotas. São formas que não apresentam flagelo e se multiplicam no homem, especificamente dentro dessas células do sistema fagocítico mononuclear, como macrófagos, células dendríticas, neutrófilos e monócitos, né? O amastigota, gente, ele tem, ele é uma forma circular e ele apresenta um DNA extracromossomial, que é o cinetoplasto. Então, ele basicamente, ele é circular, apresenta o núcleo e externamente ao núcleo, a gente tem o cinetoplasto, tá? E é também, essa forma, é a forma infectante para o vetor. Aqui a gente observa uma célula do sistema fagocítico mononuclear com várias amastigotas no seu interior. Como aqui não tá muito próximo, né? A gente não tem a proximidade, eu não tô conseguindo ver os cinetoplastos. Mas, você coloca em imersão, né? Aumento de mil vezes, aí você vê tranquilamente a forma arredondada com o cinetoplasto no seu interior. É assim que a gente faz o diagnóstico. Agora sim, maior aumento, ó, observa aqui o núcleo da amastigota e aqui o cinetoplasto. O cinetoplasto também contém DNA, tá? É um DNA extranuclear. A forma promastigota é a forma que vive no intestino do vetor. E é uma forma de multiplicação também. Tem de 10 a 20 micrômetros de comprimento, um flagelo na porção anterior e um cinetoplasto próximo à região anterior. Então, o cinetoplasto, ao contrário do que a maioria pensa, ele não é a região, o cinetoplasto não, o flagelo, ele não é a região anterior desses parasitos. A região anterior é aquela que contém o flagelo. Como o cinetoplasto é anterior, então ele fica próximo ao flagelo do parasito, tá? E é a forma infectante pro homem. Então, quando a lutzomia vem fazer o seu repasso sanguíneo, ela acaba injetando, inoculando no indivíduo, né? Formas promastigotas, que a gente chama de promastigotas metacíclicas infectantes. E são essas formas que, quando fagocetadas por macrófagos, monóxicos, neutrófilos, se transformam em formas amastigotas, que são as intracelulares obrigatórias. Mais um pouquinho sobre a morfologia das formas promastigotas. Aqui também muito bem corado. A gente vê o cinetoplasto, o flagelo e o núcleo. São formas que crescem relativamente bem em cultura, então é possível manter em laboratório também. Com relação aos vetores, no caso do que é o hospedeiro invertebrado. São dípteros da família Psicodidae, subfamília Flebotominae. Apenas as fêmeas são hematófagas. Então, são somente elas que podem contaminar o homem. Existem em torno de 50 espécies vetoras da leishmaniose tegumentar nas Américas, mas todas são do gênero Lutzomia, tá? Pelo menos aqui nas Américas. E elas se infectam ao picar mamíferos infectados. Ela também é chamada popularmente de cangalha, mosquito palha, birigui. Por que que a gente tem leishmaniose aí em todos os estados brasileiros? É um vetor extremamente adaptável. Ele não tem, assim, grandes especificidades com relação a hábito, com relação a fazer seu repasso sanguíneo. Então, faz repasso sanguíneo em roedores, em cães e no próprio homem. Então, ele é facilmente adaptável. Além de ser uma espécie encontrada em todos os estados, ela se adapta muito bem a diferentes ecótipos para poder... e acaba sendo ali, né, mantendo, né, cadeias de transmissão. No Brasil, então, a gente tem diversas espécies que são vetoras da leishmaniose tegumentar americana. Com relação à visceral, apenas uma, que é a Lutzomia longipalps, que é a principal, a Lutzomia longipalps. Ovepõe sobre extratos úmidos, repletos de matéria orgânica, tem um hábito crepuscular. Então, tende a fazer o seu repasso sanguíneo entre as 5 e as 9 da noite, que é o que a gente fala de... que é o período de maior transmissibilidade. Além disso, com o aumento populacional dos insetos após as estações chuvosas, né, tende a ser também quando a gente encontra o maior número de casos de leishmaniose. E são, sim, os melhores vetores aqueles que têm hábitos antropofílicos. O que é um hábito antropofílico? Por exemplo, fazer o repasso sanguíneo no homem. Facilmente faz repasso sanguíneo no homem, tá? E tende a viver em ecótopos em proximidade com o homem. Aqui a gente observa alguns ciclos de transmissão que são mantidos. Então, áreas de desmatamento, aqui a gente observa uma cabana próxima às florestas, aqui em áreas rurais, onde a gente encontra também, em proximidade, tá vendo, com florestas, e em regiões periurbanas das grandes cidades. Então, a gente tem vários casos nas regiões periurbanas de BH, de São Paulo. E aqui os ciclos, tá? Os hospedeiros vertebrados que são considerados reservatórios silvestres do parasito. Então, ele não basta ser hospedeiro, né? Ele também é um reservatório. Quer dizer que ele mantém o parasito e ele é importante porque, como são animais em que o flebotomínio faz o seu repasso sanguíneo, são animais que se mantêm infectados e contaminam o flebotomínio também, tá? Então, a gente tem aqui as raposas, esse aqui é o de Delphys marsupialis, que é o gambá, vários tipos de roedores, aqui mostrando a paca. Todos esses animais têm a sua importância epidemiológica já determinada. Bom, e com relação aos cães, os gatos, os equinos, porque sabe-se que todos eles são capazes de adquirir leishmaniose também, inclusive tendo manifestações clínicas. Com relação aos gatos e aos equinos, não se conhecem a importância deles na transmissão para o homem, né? Na importância deles em manterem, por exemplo, uma cadeia de transmissibilidade em que o homem esteja envolvido. Porém, com o cão, já se conhece o cão e ele é caracterizado como um hospedeiro vertebrado que é um reservatório doméstico para leishmaniose, tá? Então, embora exista relato de vários animais infectados, muitos deles em forte contato com o homem, nem todos têm o seu papel epidemiológico realmente determinado como tem dos cães, tá? Pela sua proximidade com o homem, o número de casos em cães costuma preceder o número de casos em humanos. Então, a importância deles cientificamente já está comprovada. Bom, e como ocorre o ciclo no flebotomínio, no hospedeiro invertebrado? Quando a fêmea vai fazer seu repasto sanguíneo, ela, no indivíduo infectado ou, por exemplo, em reservatórios ou em outros hospedeiros como marsupiais e assim por diante, ela acaba adquirindo as formas amastigotas no interior de macrófagos, juntamente com os neutrófilos, quando ela ingere o sangue. No interior do intestino, essas formas amastigotas vão se diferenciar. A gente tem diversos tipos de forma, como paramastigotas, as próprias promastigotas. Então, à medida que vai migrando para as porções mais anteriores do intestino, elas se diferenciam, se multiplicam e migram para a probóscide do inseto. Nessa região fica fácil, no momento em que ela for picar um outro animal, fazer um novo repasto sanguíneo e ela inocular essas formas promastigotas metacíclicas infectantes no indivíduo. Então, o ciclo dura de três a cinco dias, mais ou menos, e a saliva desse inseto apresenta diversas substâncias que têm função vasodilatadora, quimiotática, tudo para facilitar o processo de infecção do hospedeiro. E como é o ciclo da leishmania no hospedeiro vertebrado? Então, o ciclo se inicia quando a lutzomia, ao fazer o seu repasto sanguíneo, acaba inoculando as formas promastigotas metacíclicas infectantes na pele desse indivíduo. Então, células do sistema imunilocais, como por exemplo, macrófagos, acabam fagocitando essas células, esses promastigotas, e no interior de macrófagos, monócitos, neutrófilos, essas formas se transformam em amastigotas no interior do fagulisossomo. As formas amastigotas multiplicam-se avidamente, acabam promovendo a lise celular e a liberação de outras diversas formas amastigotas ali naquele espaço, e assim novas células do sistema imune, como neutrófilos, monócitos e macrófagos, fagocitam essas amastigotas e o ciclo vai ocorrendo assim, de uma forma indefinida. O próprio processo de ulceração que a gente vê é, as manifestações clínicas estão super relacionadas com a resposta imune do indivíduo e também com a espécie de leishmania que ele adquiriu. Só relembrando, no flebotomínio, a fêmea vai adquirir as formas amastigotas no interior das células do sistema fagocítico mononuclear, macrófago, monócito, neutrófilo. Esse repasse sanguíneo vai ser envolvido por uma membrana, que é a membrana peritrófica no interior do intestino, do vetor. Essa membrana depois, ela é desfeita e os parasitos conseguem se aderir ao epitério do intestino delgado, se diferenciar em formas promastigotas, paramastigotas e à medida que elas vão se multiplicando e diferenciando, elas vão indo em direção à região anterior do parasito até migrarem para probócite. Lá na cavidade bucal vão ocorrendo essas diferenciações nas formas infectantes para o homem. E lembrando, por que a gente tem aqui o cão e roedores nesse ciclo? Porque os flebotomínios, as fêmeas, elas se alimentam também de sangue. Então elas vão se utilizar de animais ou do próprio homem, das fontes ali mais disponíveis. Lembrando que nos casos de leishmaniose mucocutânea, cutâneo difuso e LV, as amastigotas caem na circulação sanguínea linfática e acometem outros pontos do organismo. Quando a gente fala da forma tegumentar, simplesmente, todo o ciclo vai acontecendo de forma bem localizada, né? Se bem que hoje em dia se sabe que no final, embora a gente diga que a forma cutânea ela se cure com o tempo, fiquem parasitos remanescentes ali naquela lesão. Por quê? Porque anos depois, ou meses depois, o indivíduo passa a ter, por exemplo, uma forma mucosa ou uma forma disseminada. Então a gente sabe que essas formas, esses parasitos, eles adquirem a capacidade de cair mesmo na circulação sanguínea linfática, né? De se disseminar e promover outras formas clínicas da leishmaniose. Então a forma clínica, as manifestações clínicas não dependem só da espécie adquirida do genótipo do parasito, não. Também depende da resposta imune do indivíduo àquela leishmania. Eu vou tentar falar da forma mais clara pra vocês, mais simples e clara, pra que vocês possam entender todo esse espectro clínico que a gente encontra na leishmaniose. Aqui a gente vê algumas formas cutâneas da leishmaniose e aqui a gente vê a forma visceral. Então a gente tem desde uma lesão na pele, que tem uma grande capacidade de autocura, de se curar de forma independente, até formas viscerais que são formas sistêmicas e que levam o indivíduo à morte se não tratado. Por que que acontece isso, né? Eu gosto de pensar na leishmaniose como uma balança, né? De um lado da balança eu tenho a resposta imune do indivíduo, do outro lado da balança eu tenho o genótipo do parasito. E eu tenho diferentes respostas imunológicas também. Nas leishmanioses, por exemplo, o mucocutânea, o indivíduo ele tem uma resposta TH1 muito exacerbada. No indivíduo com leishmaniose cutâneo difusa, na própria leishmaniose visceral, é o outro lado. É completamente oposto. Ele basicamente zera ou tem uma resposta celular muito pequena. Então depende da resposta TH1 e TH2 desse indivíduo. Quando ele responde fortemente e quando ele não responde. Só pra lembrar pra vocês que a resposta imune TH1 é a resposta imune celular, é a responsável pelas inflamações, é a responsável por aquela que a gente fala de persistibilidade tardia. Enquanto que a resposta TH2, gente, é a resposta produtora de anticorpos. Então vamos pensar o seguinte, o indivíduo que tem uma leishmaniose mucocutânea é um indivíduo que responde muito bem do ponto de vista celular. celular. Então ele tem uma resposta imunológica celular muito ativada e quase não produz anticorpos. Contrariamente, o indivíduo com a leishmaniose cutânea difusa, ele quase não responde do ponto de vista celular. Consequentemente, ele tem uma alta produção de anticorpos. Mesmo que esses anticorpos não sejam específicos, não sejam importantes no processo de cura desse indivíduo. Não vão promover a cura. Até porque as formas amastigotas, por serem parasitos intracelulares, eles dependem da resposta TH1 para serem extintos. Então uma resposta TH1 forte é uma resposta que vai matar o parasito e vai conter a infecção. E uma resposta TH2 é aquela que vai levar a uma forma disseminada da leishmaniose. Por quê? Porque anticorpos não ajudam no processo de cura, né? Ou da contenção das formas amastigotas. E os indivíduos com a leishmaniose cutânea, naquele espectro que eu falei que tem uma cura espontânea, eles estão no meio caminho. Eles têm uma média resposta imunicelular, uma média resposta imunomoral. O restante disso tudo, gente, os outros tipos clínicos, eles são o excesso de um ou de outro. E isso é tão importante, por quê? Porque isso vai importar pra gente lá no diagnóstico. É por isso que eu vou saber que o indivíduo, por exemplo, com leishmaniose mucocutânea responde bem ao teste de Montenegro, enquanto com cutâneo difuso ou leishmaniose visceral não respondem. Tá bom? Mais pra frente a gente volta... Complementando o slide anterior, é justamente esse balanço entre a resposta imune TH1 e TH2 que também controla a carga parasitária. E a severidade da doença, porque também não é bom eu ter uma forte resposta TH1, uma muito forte. Por quê? Porque a resposta imunicelular é tão intensa, tão intensa que promove destruição de tecido, que é o que ocorre, por exemplo, na mucocutânea. E uma resposta puramente TH2 também não é bom. Eu olho os parasitas, eu olho a lesão, ela tá repleta de parasita, porque uma resposta TH2 não consegue conter a multiplicação das leishmâneas. Então, não é interessante você ter os extremos, né? Os extremos contribuem para uma doença severa, vamos dizer assim. E se eu pudesse ver com o microscópio o que acontece do ponto de vista imunológico quando o flebotomínio vai lá e faz o seu repasso sanguíneo, um flebotomínio infectado. Então, é isso que eu quero contar para vocês agora. Então, no momento em que a fêmea faz o seu repasso sanguíneo, ela inocula as formas promastigutas metacíclicas infectantes, juntamente com antígenos salivares, que vão promover a vasodilatação, a quimiotaxia de células na resposta imunológica e etc. para o local. As primeiras células que chegam ali na pele, naquela região, são neutrófilos, tá? Mas também chegarão monócitos, macrófagos. E o que eles fazem? Eles fagocitam, eles fagocitam as leishmâneas que estão ali presentes, que foram inoculadas. No momento que elas fazem isso, o que os macrófagos, os neutrófilos fazem? Eles vão tentar matar e eles fazem isso produzindo reativos do oxigênio, produzindo óxido nítrico, tá? E alguns neutrófilos que chegam aqui, eles se diferenciam... Ah não, e antes, gente, antes disso. Eles também produzem mais substâncias, mais citocinas, que são quimiotáticas também, que promovem a chegada de mais células de defesa ali para o local, né? Mais neutrófilo, mais monócito, mais macrófago. Bom, em um dado momento em que eles estão nessa luta para matar as amastigotas, o neutrófilo se diferencia de uma célula dendrítica. O que é uma célula dendrítica? É uma célula apresentadora de antígeno. O que ela faz? Ela fagocita as formas amastigotas e vai ser responsável por apresentar antígenos dessa forma amastigota às células de defesa lá nos órgãos linfóides secundários, né? Nos linfonodos, no baço, os órgãos que estão lá. Então, ela migra pela circulação sanguíno-linfática, essa célula dendrítica, e vai até aos linfonodos, como eu falei, ao baço. E lá, ela apresenta antígenos de amastigota a essas células que a gente chama de TH0, porque elas não se diferenciaram ainda. E também começa a produzir uma grande quantidade de interleucina 12. No momento em que ela produz interleucina 12, ela estimula essas células, que também estão lá reconhecendo o antígeno, a se diferenciar em respostas em células do tipo TH1. Essas células do tipo TH1, o que elas fazem? Elas vão para o sítio, são recrutadas para o sítio de infecção, e lá elas produzem interferon gama, é um potente ativador de macrófago. Aí sim, o macrófago se torna forte, o suficiente para matar as amastigotas. Como ela faz isso? Estimula os macrófagos a produzir uma grande quantidade de reativos do oxigênio, então mata tanto as amastigotas intracelulares, quanto as que estão ali na peri-região, vamos dizer assim, porque produz óxido nítrico, que tem a capacidade de atravessar a membrana. Então eles começam a produzir grande quantidade de substâncias que matam as formas amastigotas. Então a gente diz que uma resposta TH1 é uma resposta protetora, é uma resposta que produz resistência à leishimânia. Bom, e se a gente tivesse um outro cenário, que também pode acontecer? Essas células dendríticas vão lá, processam essas amastigotas, e apresentam esses antígenos de amastigota, essas células TH0, lá nos órgãos linfóides. E aí, estimula, leva a produção de citocinas, como por exemplo a interleucina 4, que estimula a diferenciação das células em TH2. Células TH2, por sua vez, produzem citocinas, que estimulam linfócitos B a produzirem anticorpos. Plasmócitos são células B produtoras de anticorpos. Então produz basicamente uma ampla gama de anticorpos. Anticorpos, tá? Então a gente vai ter uma forte resposta imunomoral. Qual que é o problema de você ter uma resposta imunomoral? Anticorpo não mata leishimânia, porque leishimânia é um parasito intracelular. Então eu digo que quando o indivíduo tem uma resposta TH2, ele é suscetível à doença. Por exemplo, os indivíduos com leishmaniose visceral, eles têm uma resposta TH2 muito mais forte do que a resposta TH1. Então a carga parasitária também é alta e eles têm uma doença que não se cura sozinha. É uma doença sistêmica altamente grave. Os indivíduos com leishmaniose tegumentária, eles geralmente têm uma boa resposta TH1. Por quê? Eles conseguem matar as amastigotas, forma úlcera. Só que essa úlcera acaba se curando ou cronificando, de modo que o indivíduo consiga sobreviver àquele processo. A gente diz que ele tem uma boa resposta imune TH1. E é assim, de uma forma bem simplificada, que a gente tem como a resposta imune inata e adaptativa agem, processando antígenos e tornando as células, direcionando as células de um tipo TH1 ou do tipo TH2. E aí a gente tem a polarização, no caso da leishmaniose tegumentária, a gente tem aqui os extremos. O que é o extremo? Aquele indivíduo que responde demais do tipo TH1, também não é bom, ele passa a ter uma forma do tipo mucosa. A leishmaniose mucosa é desfigurante. O indivíduo tem sépto destruído, toda essa parte de tecidos, sépto nasal, faringe, toda essa parte adjacente destruída, por conta da forte resposta TH1. Então, onde tem a amastigota, vai ter uma forte resposta imunicelular. No polo anérgico, esse é o polo hiperérgico, no polo anérgico, o indivíduo não responde com TH1, ele responde com TH2, basicamente. Péssimo também. Esse outro extremo também é péssimo. Então, ele adquire a forma leishmaniose cutânea difusa, em que ele vai ter lesões do tipo nódulos por todo o corpo e lesões riquíssimas em parasitos. Esses indivíduos têm uma alta carga parasitária. Por quê, gente? Porque o tipo de resposta imune que ele tem é um ativo de resposta imune TH2, que leva à produção de anticorpos, mas não leva à resistência à doença. Muito pelo contrário, é um indivíduo suscetível. E os indivíduos no meio do processo, entre uma resposta imune TH1 e TH2, quer dizer, ele tem uma boa resposta imunicelular e também gera a produção de anticorpos. Esse indivíduo, ele vai ter a forma cutânea, aquelas formas curáveis, de mais fácil, inclusive, tratamento e tudo mais. O polanérgico e o hiperérgico não são de fácil tratamento. Bom, e como funciona, então, a leishmaniose tegumentária americana? Do ponto de vista clínico, imunológico, parasitológico? Na leishmaniose mucosa, a principal espécie no Brasil que causa a leishmaniose mucosa é a leishmania brasiliensis. Como há uma resposta TH1 muito forte na leishmaniose mucosa, a gente diz que quase não há parasitos nas lesões, poucos parasitos nas lesões. Os indivíduos, eles respondem produzindo uma quantidade pequena, baixa, a moderada de anticorpos, já que não é a resposta TH2 que está ativada, e sim a resposta TH1. Nós vamos encontrar macrófagos e uma fortíssima resposta imunicelular. No caso da leishmaniose cutânea, existem, por exemplo, as espécies brasilienses, amazonenses, guianenses, qualquer uma dessas pode promover. A quantidade de parasitos na lesão vai ser muito variável, independente da espécie. Não há produção de anticorpos, ou uma produção mínima de anticorpos, e tem produção de interferongama, porque a gente sabe que tem uma maior resposta de TH1. No outro espectro, a gente tem, no outro extremo, a gente tem a leishmaniose cutânea difusa, que é caracterizada por lesões nodulares repletas de parasito na lesão. Por quê? Porque o indivíduo responde fortemente do tipo TH2, com resposta imune humoral. A principal espécie é a leishmani amazonenses. Quando eu falo do ponto de vista imunológico, parasitológico, existe um teste que a gente fala que é o teste de intradermoreação de Montenegro, nós vamos falar dele daqui a pouquinho também, talvez fique um pouco mais claro. Mas a gente injeta uma solução contendo antígenos de leishmania no antebraço do indivíduo, e a gente espera em torno de 48 horas para observar a formação ou não de uma pápula. Esse teste, basicamente, ele nos mede, ele nos dá o quanto o indivíduo está ativado com relação à sua resposta imunicelular. Na leishmaniose mucosa, esses indivíduos têm uma forte resposta positiva de intradermoreação. E na leishmaniose cutâneo difusa, eles não respondem, porque é justamente por ser o perfil anérgico. Tá bom? Bom, vamos falar especificamente sobre a leishmaniose tegumentar localizada. É a inoculação da leishmania lá naquela região, na porta de entrada, que vai promover o desenvolvimento de uma lesão. Do ponto de vista clássico, é uma lesão que é uma úlcera com bordas levantadas e um fundo necrótico. Essas aqui são lesões clássicas. Mas o quadro clínico é muito variável. Os médicos, não raro, eles não conseguem dar resposta com base apenas nessa manifestação clínica, com base apenas no aspecto da lesão. O período de incubação é muito variável. Pode ser de duas semanas após a picada ou dois anos. E o indivíduo, ele pode ter tanta forma simples com a disseminada. Tem múltiplas lesões ou simplesmente uma única lesão, como essa criança vem apresentando. Como é que é o diagnóstico parasitológico da leishmaniose cutânea? Bom, dependendo da espécie, a gente tem parasitos na borda da lesão, até em grande quantidade. Eles têm uma resposta TH1 preservada, mas é aqueles indivíduos que estão no centro daquele gráfico que eu mostrei pra vocês e não nos extremos. Eles têm uma cura espontânea, na maior parte das vezes, a gente diz uma regressão. Porque a maioria desses indivíduos acabam apresentando, tempos depois, a forma mucocutânea ou formas cutâneas. Basicamente, a gente observa como uma inflamação cutânea e posterior necrose. Também pode ocorrer casos em que a úlcera se torna crônica e o indivíduo vai vivendo com aquela forma crônica mesmo. e esse período que a gente chama de latência clínica, gente, é esse período em que o indivíduo, por exemplo, ele teve a lesão, ele sarou dessa lesão, essa lesão regrediu, mas meses ou anos depois vai surgir outras lesões cutâneas e homocosas, tá? Isso como consequência da disseminação hematogênica do parasito. Então, acaba sobrando parasito. Por mais que o indivíduo pense que se curou, um ou outro parasito consegue se evadir da resposta imune, né? E fica ativo ali até realmente voltar. Aqui é o indivíduo fazendo uma coleta do material da lesão cutânea. Se eu não me engano, ele tá com um... Parece bisturi, né? Na mão. Vamos ver aqui de novo. Aqui, ó. O aspecto das lesões nem sempre é homogêneo, é clássico. Não é não, viu, gente? Então, existem lesões mais úmidas, lesões mais secas e os médicos têm aí uma ampla gama de doenças que ocorre com... Que ele se confunde mesmo, tá? Qual que é o diagnóstico parasitológico? Então, existem várias técnicas de diagnóstico parasitológico. Uma delas é o exame direto da lesão. É um teste de primeira escolha em que o indivíduo faz raspados na lesão, especialmente da borda, porque o fundo necrótico não tem parasito. E aí ele coloca na lâmina, coloca isso na lâmina, cora pelo Guinness, Leishman ou Wright, e pode também inocular em meio de cultura. Meio de cultura que a gente chama de acelular, que é lítio ou 3N. A PCR, ela é perfeita, ela é ótima, né? Dada a sua alta sensibilidade, a sua alta especificidade, é um dos principais testes diagnósticos, mas é muito mais caro, é feito em locais específicos, precisa de indivíduo treinado, né? E vai depender, gente, o número de parasitos na lesão, vai depender da espécie, da resposta imunológica do indivíduo, do tempo daquela lesão, e após um ano, passa a ser muito raro você encontrar parasitos na lesão. Olha aqui o indivíduo fazendo a inoculação do material proveniente da lesão e meio de cultura. Após o quinto dia, ele observa esse meio de cultura, isso é colocado em cubado, viu gente, a 37 graus Celsius, e pode ocorrer a diferenciação em formas promastigotas a partir do quinto dia. Mas, gente, o cultivo ele requer pelo menos 30 dias pra você ter um resultado. Então, além de não ser feito por qualquer laboratório, tem que ser um laboratório especializado, é um teste muito demorado. O teste de montenegro também é muito feito, é a intrademorreação de montenegro. Então, inocula antígenos de leishmania no antebraço do indivíduo. E após 48 a 72 horas, vai se medir esse eritema e essa pápula. O positivo, que a gente considera, é uma induração maior ou igual a 5 milímetros. Com relação à positividade, ela tende a dar 84% de positividade pra indivíduos com leishmaniose cutânea, 100% de positividade pra leishmaniose mucocutânea. E ela é negativa nos indivíduos com leishmaniose cutânea difusa. Isso é claro, né? Porque são os indivíduos anérgicos com forte resposta TH2. E aqui é a mucocutânea, os indivíduos hiperérgicos com forte resposta TH1. O teste de intrademorreação, ele começa também a dar positivo basicamente 4 meses após a lesão. Então, ele não vai positivar logo no início, não. Não é comum de acontecer, tá? Agora, com relação ao diagnóstico imunológico, diagnóstico sorológico. O diagnóstico sorológico, ele nunca é utilizado sozinho. Porque os resultados são variáveis, muito, muito variáveis, dependendo da espécie de leishmania. E antes, porque a própria antigenicidade também é diferente, tá? E os anticorpos produzidos também é muito diferente. Geralmente, os anticorpos circulantes são produzidos em baixos títulos, podem ter reatividade cruzada com outras doenças, como doença de chagas e leishmaniose visceral. Então, também tem uma sensibilidade muito variável. Os indivíduos com lesões cutâneas múltiplas ou mucosas tendem a ter maiores títulos sorológicos. Eles não podem, como eu disse, ser utilizados isoladamente. A reação de imunofluorescência indireta é mais utilizada que o ELISA, tá? Com relação às técnicas moleculares, existem N técnicas disponíveis, descritas, muito utilizadas na pesquisa, tem altíssima sensibilidade, especificidade, mas, como eu disse, requer equipamento caro, pessoal treinado. Então, deve ser feito em centros de referência. Agora, com relação à leishmaniose mucocutânea. A leishmaniose mucocutânea, ela geralmente é o resultado de uma leishmaniose cutânea que não foi bem curada, vamos dizer assim. Foram tratadas inadequadamente ou é uma lesão muito prolongada ou simplesmente não foi tratada. Os indivíduos, eles reagem assim, né? Tempos depois, eles passam a ter a forma mucocutânea. E pode ser meses, anos depois. Para a mucocutânea, não existe cura espontânea. Os parasitos, eles migram da região da lesão para septo, né? Para laringe, para palato, faringe, língua, lábios. Ali promove, a forte resposta imunicelular promove destruição, né? Dessas regiões. São lesões realmente desfigurantes. No Brasil, a principal espécie é a leishmania brasiliense, tá? Lembrando que a gente vai ter poucos parasitos na lesão por conta da forte resposta imunológica. Como a resposta imunicelular é bem exacerbada, o teste de intradermoreação ele dá fortemente positivo. Aqui, alguns exemplos, né? Lesões, olha como as lesões são desfigurantes, né? De palato, de septo, extremamente dolorosas. Com relação ao teste Montenegro que detecta a resposta imunicelular, então dá fortemente positivo. Fazer biópsia da lesão, além de ser difícil, né? Ele costuma não dar muitos resultados, resultados muito satisfatórios, não. Porque a forte resposta imunológica acaba degradando tudo, inclusive parasitos. Tem pouquíssimo parasito na lesão, né? Pode ocorrer inoculação, sim, em meios a celulares. Pode-se fazer hi-fi, mas tem que lembrar de todos aqueles problemas que nós falamos com relação à sorologia. E a PCR, nesse caso, ela é muito bem-vinda também, né? Dada a sua especificidade, a sua sensibilidade. A cutânea difusa é aquela forma anérgica, lembra? Forte resposta a TH2. Inicia-se com uma lesão única e ocorre disseminação metastática para todo o corpo. O indivíduo passa a apresentar nódulos ricos em macrófagos e em formas amastigotas, né? Porque a resposta a TH1 é boa para produzir anticorpo, mas não é boa para matar amastigota. Nesses indivíduos, há um processo inflamatório diminuído ou ausente, que é a deficiência na resposta imunicelular. É de muito difícil o tratamento a leishmaniose cutânea difusa. No Brasil, a gente tem algumas espécies que têm importância, que é a leishmaniose... No Brasil, a gente tem a leishmaniose amazonense, desculpa, que é a responsável pela leishmaniose cutânea difusa. Os estados com maior número de casos são Bahia, Pará e Maranhão. Tá vendo, gente? É bem... Tirando Bahia, né? É norte mesmo. Aqui, algumas lesões nodulares para vocês verem. Então, não há ulcerações. Mas quando você faz a análise dessa região, por biópsia, por raspagem, você vê que está repleto de parasito. O teste de Montenegro, ele dá negativa, porque é o polo anérgico, como eu falei. Pode inocular em meio de cultura. E é interessante que à medida que o indivíduo vai melhorando, tanto de vista clínico, seja por conta do tratamento, o seu teste de Montenegro começa a positivar. E é claro, né, gente? Porque ele passa a ter uma boa... Começa a desenvolver uma boa resposta do tipo TH2. Desculpa, do tipo TH1, tá? Aqui está apresentando... Aqui são as formas amastigotas no interior de macrófagos, tá vendo? Num esfregaço de lesão cutânea desses indivíduos. Então, o principal que a gente tem que lembrar da leishmaniose cutânea difusa é isso. Ela se situa no polo anérgico da doença, da leishmaniose. As suas lesões nodulares, elas simulam também um quadro de ranceníase. As lesões, elas não se cicatrizam espontaneamente, são muito rebeldes a tratamento medicamentoso, tá? Teste de Montenegro, início negativo, mas passa a positivar com a melhora do... com o tratamento e com a melhora do indivíduo. Então, se a gente pudesse resumir o diagnóstico das leishmanioses, né, da leishmanioses segmentar americana, a gente fazia assim. Como é realizado o diagnóstico? Eu posso fazer. Primeiro, tem um diagnóstico clínico epidemiológico, que leva em consideração a parte, toda a parte, as manifestações clínicas do indivíduo, né? E toda a parte também de localização, de onde o indivíduo é, etc. E existe o diagnóstico parasitológico e o imunológico. Eles devem ser feitos em conjunto, tá? Pra se fechar diagnóstico. No caso do parasitológico, pode-se fazer histologia, faz-se biópsia, histologia do material, pode fazer raspado, daí imprinte, e pode-se fazer cultura também. No caso do raspado, o material também pode ser utilizado pra, 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 em biologia molecular, né, que é, inclusive, uma ótima ferramenta. Mas não há um único método de detecção pra leishmaniose, viu, gente? Não dá pra dizer que o indivíduo tá com leishmaniose com base... Claro, se você fechar o diagnóstico com... Fez um raspado e encontrou a mastigota ali, ponto. Você fechou sim o diagnóstico, mas do ponto de vista imunológico e clínico epidemiológico sozinhos, não dá pra você fechar diagnóstico, tá? E agora a gente vai falar sobre a leishmaniose visceral, que é também chamado de calazar. A leishmaniose visceral, gente, ela tem uma ocorrência mais ou menos em 88 países, mas 90 por... 90 por cento dos casos mundiais ocorrem em Bangladesh, Índia, Sudão e no Brasil. Sendo que no Nordeste é a região brasileira com o maior número de casos, né? Era uma doença iminentemente rural e também passou por um processo de urbanização em que é possível observar não só casos em todos os estados, mas também a presença de surtos de leishmaniose visceral, especialmente em regiões mais periurbanas, né? Nessas regiões mais periurbanas. A frequência que a gente vê da importância nesse caso, né? A gente fala também que os cães, eles são os reservatórios domésticos desse tipo da leishmania chagase, que é a espécie causadora da leishmaniose visceral. E os cães, eles têm uma grande importância em manter o ciclo da doença, né? Por quê? Porque os cães, eles têm uma frequência e uma abundância de parasitos na região cutânea pela enorme prevalência da doença na população canina, só porque não é subdiagnosticado, vamos dizer assim, e pela proximidade também deste animal com o homem. Então, tudo isso faz dos cães, né? A importância enorme dos cães no caso da leishmaniose visceral humana. É uma doença sistêmica, viu, gente? Ela tem um caráter crônico, ela não se cura espontaneamente, tem um período de incubação extremamente variável, pode durar aí dez dias desde a picada até aí um ano. como eu disse, ela é fatal se ela não for tratada. Nas Américas, a gente tem uma única espécie que é a leishmania chagase, que é responsável pela leishmaniose visceral. E no Brasil, os casos ocorrem principalmente no nordeste do país. Os vetores de importância é lutzomia longe palco, lutzomia cruze. Como eu falei para vocês, antes, caráter eminentemente rural, hoje, centros urbanos de média e grande porte. Enquanto a gente falou que a leishmaniose tegumentar acomete principalmente indivíduos jovens e do sexo masculino, a leishmaniose visceral, ela também, adultos jovens, nisso elas têm em comum, mas existe também uma alta prevalência em crianças menores de cinco anos, especialmente essas crianças com problemas de desnutrição. Então, a América, olha que grande status, 90% dos casos ocorrem no nosso país, hoje em dia nós temos o maior número de casos ocorrendo no nordeste e está muito relacionado, gente, a indivíduos que têm um contato mais extra-domiciliar, que fica mais fora de casa, porque ele entra em mais contato com o vetor, então está muito relacionado também com as atividades laborais desse indivíduo. Como é que é o ciclo? Idêntico ao que a gente já falou para a leishmaniose tegumentar americana. A diferença aqui é que o parasito ele não fica restrito ali na pele, ele se difunde, ele cai na circulação sanguínea, cai na circulação linfática e daí, gente, ele pode atingir diferentes órgãos, tá? A gente encontra formas amastigotas no sistema fagocítico mononuclear. As formas amastigotas elas continuam sendo intracelulares e vivendo no interior, especialmente de macrófagos, monóstolos, neutrófilos, tá? E no caso dos reservatórios silvestres, a gente tem canídeos e marsupiais. E como reservatório doméstico, a gente tem os cães, como eu falei para vocês. Com relação aos aspectos clínicos, quais são os aspectos clínicos mais comuns da leishmaniose visceral? Primeiro, a gente tem que entender que a principal alteração imunológica no indivíduo com leishmaniose visceral é a incapacidade de linfócito de ativar macrófago em virtude da ausência de produção de interferon gamma. Nesses indivíduos, a gente não tem resposta TH1 predominante, e sim uma resposta TH2. A gente fala que há uma grande produção de anticorpos, mas anticorpos não são funcionais. então o indivíduo passa a ter uma incapacidade de ativar os macrófagos para destruir a leishmania porque não produzem interferon gamma. Há uma intensa multiplicação parasitária, o envolvimento de múltiplos órgãos como, por exemplo, medula óssea, linfonodo, fígado. As citocinas produzidas são completamente diferentes como TNF-alpha e interleucina 6. Essas citocinas estão muito relacionadas com algumas manifestações clínicas da LV, como a febre, a fraqueza, que é a astenia e a perda de peso. Os indivíduos têm caquexia. Eles passam a ter edema que é em virtude da hipoalbuminemia, o fígado não produz quantidade adequada de albumina. Então eles têm uma ativação policlonal de linfócito B. O que quer dizer isso? Uma produção exagerada de anticorpos e inclusive, gente, autoanticorpos são produzidos também. Essa hiperglobulinemia que a gente fala, essa grande produção de anticorpos, de autoanticorpos também, de complexos imunes, circulantes, o que pode acontecer com eles? Eles ficam absorvidos, associados às hemácias e isso contribui para a diminuição da sobrevida dessas hemácias. É uma das explicações justificativas para esses indivíduos terem uma depressão, terem essa anemia, essa depressão da hematopoiese também, leucopenia, trombocitopenia. Tudo isso é uma resposta também imunológica, vamos dizer assim, que o indivíduo apresenta. Ele tem hipertrofia de órgãos, então ele tem a hepatosplenomegalia, que é a hipertrofia de fígado, baço, mas também que vai estar relacionada basicamente com a multiplicação de parasitos lá dentro. Porque a gente tem que pensar assim, como ele tem essa resposta TH2 tão intensa, é uma resposta que não leva à morte do parasito, o parasito está tranquilo para poder se multiplicar e se multiplica intensamente. Então a gente vê que o quadro clínico da leishmaniose visceral, ela tem muito de como esse indivíduo responde do ponto de vista imunológico, vamos dizer assim. Então, como eu disse, é uma incapacidade dos infócitos de ativar macrófagos, permitindo aí uma super multiplicação parasitária. tem essa ativação policlonal de linfócitos B, uma grande produção de anticorpos que em nada contribuem para matar as formas amastigutas. Lembrando que quando, na resposta imunicelular, como eu falei para vocês na leishmaniose tegumentar, o macrófago infectado, ele, na presença de interferon gamma, ele tem uma produção muito grande de óxido nítrico, de reativos de oxigênio, isso leva à produção, isso leva à morte das formas amastigutas. No caso da leishmania visceral, a gente não tem ativação desses macrófagos que são tão, tão importantes. Então, como é uma doença sistêmica, as manifestações também são generalizadas e tem caráter crônico. Tem a hipergamaglobulinemia, que é o excesso, a grande produção de anticorpos, a hipoalbuminemia, diminuição da produção de albumina, emagrecimento, debilidade, e se o indivíduo não se tratar ou tratar de forma incorreta, ele pode piorar o quadro, ocorrendo septicemias, hemorragias, desnutrição e a própria morte. O que se diz do ponto de vista médico é que todo paciente com esplenomegalia febril é um paciente em potencial para ter leishmaniose visceral. Lembrando que esplenomegalia é o aumento do baço. Todo paciente com esse quadro e com febre persistente, ele pode ter leishmaniose visceral é preciso diagnosticar, é preciso analisar do ponto de vista parasitológico do diagnóstico. E como é que é o diagnóstico clínico, como eu falei, a esplenomegalia febril, que pode ou não vir acompanhada de hepatomegalia também pela multiplicação bacteriana. Parasitológico, gente, é função de medula óssea e aí você vê esse aspirado de medula óssea, você cora e observa parasitos no interior de macrófagos, monóxido, etc. O teste de montenegro que dá lá fortemente positivo para a mucotânea, ele dá negativo aqui. Também é possível fazer em centros especializados a inoculação em meios a celulares. No caso da sorologia, os títulos são muito elevados, os títulos de anticorpos são muito elevados, pode ser utilizada a reação de imunofluorescência indireta quanto o ELISA, mas também não são usados de forma isolada, tá, gente? E os médicos também ficam atentos com relação à leucopenia, à plaquetopenia, que também são consequências da leishmaniose visceral. E como é que é feito o diagnóstico laboratorial em cães? Bom, antes eu preciso lembrar pra vocês da importância dos cães nesse processo de leishmaniose visceral. Ai, gente, mas por que que se fala tanto nos cães nesse processo, né? Gente, qual que é o papel dos cães na epidemiologia da leishmaniose visceral americana? Primeiro, existe uma alta prevalência de leishmaniose visceral canina em áreas endêmicas pra leishmaniose visceral humana. Aliás, muitos acreditam ser a doença canina ainda mais importante que a humana, porque o número de casos é bem, bem maior. Você tem um intenso parasitismo cutâneo, como eu falei, e por que que é importante esse parasitismo cutâneo? Porque aí, gente, imagina a lutzomia vindo ali, vindo, fazendo o seu repasso sanguíneo, então você ter uma alta parasitemia cutânea significa maior chance das lutzomias se infectarem, tá? E existe uma precedência da leishmaniose, de casos de leishmaniose visceral em cães em relação à doença em humanos, tá? Também, os cães, eles podem ter, gente, uma resposta clínica muito diferente, manifestações clínicas muito variáveis, tá? Os parasitos, eles se localizam no local da picada e depois os parasitos se disseminam para a víscera, pele, eles também apresentam caquexia, sabe? Toda essa sintomatologia. Os cães suspeitos, em cães que se acredita ser suspeitos, é realizado o diagnóstico parasitológico e sorológico. E o sorológico é realizado em inquéritos. Toda vez que vai fazer inquérito de um lógico leishmaniose visceral canina, você faz apenas o... só é feito esse teste sorológico. E aí pode ser feito, por exemplo, teste imunocromatográfico e se der positivo faz o ELISA. O parasitológico é padrão ouro, né, gente? É o aspirado de medula óssea ou lifonudo pra realmente você ter certeza da presença de amastigotas. Até então você não tem certeza, não. Por quê? Esses testes eles tendem a dar positivo muito, assim, de ter falsos negativos, falsos positivos, vamos dizer assim, tá? É comum dar, inclusive, reatividade cruzada com outras com outras doenças, com uma própria doença de Chagas, viu, gente? Às vezes acontece isso também. Mas aí você me pergunta, mas não existe não existe um tratamento pro cão, não tem uma vacina? Tem. Existe uma vacina aprovada pelo Ministério da Saúde, só que ainda esse é um ponto um pouco controverso, né, porque alguns imaginam, não se fez ainda um grande estudo avaliando como essa vacina age, se ela realmente acaba com todos os parasitos ou apenas diminui essa parasitemia para uma parasitemia mais subpatente, então não se sabe se esses cães continuam sendo reservatórios ou não, né? Então, o tratamento, ele não é recomendado pelo Ministério, o Ministério, ele realmente, ele, ele, como é que ele faz o controle da leishmaniose visceral canina? Ele faz o diagnóstico e faz a eliminação de cães infectados, se ele está sintomático ou sintomático, não importa, tá? Eles tentam reduzir a fonte de infecção para o vetor, realmente promovendo a eliminação dos cães. Essas medidas são muito, muito questionadas, elas têm sido questionadas em virtude do ponto de vista ético, né, e por conta do seu limitado impacto na transmissão humana também, no seu alto custo, então já viram que ficar matando cão atrás de cão não diminui a infecção nos humanos, né, então hoje em dia o Ministério está com uma outra visão, ele vê como uma forma de combater a leishmaniose visceral também, dá para a população aquelas, aquelas coleiras tratadas, né, aquelas coleiras tratadas com substâncias que inibem, vamos dizer assim, as lutzomias, né, não permitam que ela faça o seu repasse sanguíneo nos cães, é uma forma, é uma boa forma aí de, de, de não eliminar, de não ser necessário eliminar esses cães. O problema também desses inquéritos sorológicos que são realizados nos cães é que esses métodos, eles fazem meio que uma superestimação do diagnóstico, porque também dá reatividade cruzada com espécies de leishmania que provocam leishmaniose cutânea e não visceral. Então, às vezes, o cão para leishmaniose cutânea ele não tem qualquer importância do ponto de vista epidemiológico, não se conhece, né. Então, um cão, o que eu estou querendo dizer? Você faz um teste serológico no cão, dá positivo e na verdade ele não tem leishmania chagase, ele tem leishmania brasileenses, amazonenses, outra espécie que causa lesões cutâneas, mucocutâneas, mas não leishmaniose visceral. Então, há uma morte muito grande de cães desnecessárias, muitos cães sendo eliminados desnecessariamente, tá? Como que é feita a profilaxia aqui no Brasil? Então, combate aos vetores com o uso de ceticidas, utilização de repelentes, principalmente por garimpeiros, mineradores, agricultores que estão mais em contato com floresta, né? Cuidado com os cães em cães não infectados que não estão positivados, então, a vacina anual, o uso de coleiras repelentes, tá? Trata-se cães positivos? De acordo com o Ministério da Saúde, é ineficiente, é um tratamento ineficiente, que vai gerar resistência num futuro, então, não é algo recomendado, tá? O tratamento do cão diagnosticado com leishmaniose visceral, apresentando ou não sinais clínicos compatíveis com a doença, deve ser permitido desde que utilizados produtos de uso veterinário leishmanicidas registrados para esse fim no Ministério da Agricultura. Lembrando que não é um tratamento dado pelo governo, o próprio indivíduo tem que fazer o tratamento no seu malzinho. E caso o animal, o tutor, o animal não, o tutor desse animal, o proprietário, ele não opte pelo tratamento, então é realizada a eliminação desse cão. E aí, o que é feito? Durante toda a vida do animal, tem que se usar produtos repelentes que são registrados no mapa, contra flebotomínios com reaplicação conforme descrição em bula do produto. Aqui, falando um pouquinho sobre a vacina, a Leish-Tec, ela tem uma boa eficácia, mas também tem efeitos colaterais. As coleiras que eu falei para vocês com repelente, cobertura de 90% dos animais, redução de 90% dos casos em humanos e caninos. Então, os testes, a ciência é muito favorável que os cães realmente utilizem essas coleiras. Então, daí a importância dela ser feita também do ponto de vista distribuída gratuitamente pelo governo. Como é que é feita a eliminação de cães? Só cães com diagnóstico sorológico são eliminados. Mas como eu falei que existem esses problemas da sorologia, o ideal é que tanto sorológico e parasitológico tem que ser positivo. Tem que haver confirmação sorológica de casos suspeitos. Por quê? Porque não tem, gente, uma correlação espacial. entre a soroprevalência canina e a leishmaniose visceral humana. Porque muitas as vezes, não com relação à soroprevalência, viu, gente? Por quê? Porque os testes muitas vezes, eles não estão pegando muitas vezes a leishmaniose visceral, mas estão pegando uma leishmaniose tegumentar, por exemplo. Ainda não há estudos que digam que há risco em coabitar com cães com leishmaniose visceral. A eutanásia, ela não se mostrou efetiva no controle da leishmaniose visceral, porque você vai e elimina um cão de um determinado tutor, ele logo repõe. Ele coloca outro cão no lugar, tá? Outro animalzinho no lugar. E com o mesmo tratamento, a falta desse. Inclui evitar o desmantamento, que é algo que a gente sabe que está relacionado com a urbanização da leishmaniose, porque a lutzomia, ela vai perdendo o seu hábito natural, que são regiões de floresta mais úmidas, escuras, e ela vai se adaptando a ecótipos cada vez mais urbanos. E é bom, é importante fazer, do ponto de vista humano, tratar os indivíduos infectados também, especialmente aqueles indivíduos com leishmaniose cutânea difusa e leishmaniose visceral, porque esses indivíduos, gente, eles têm disseminação do parasito pela circulação sanguínea linfática. E o que acontece? Eles podem ter importância do ponto de vista epidemiológico. Deixa eu só resumir para vocês, no Brasil, como é que controla a leishmaniose visceral canina? É feito o diagnóstico e a eliminação dos cães infectados, sejam eles assintomáticos ou sintomáticos. É feito o diagnóstico e tratamento precoce dos indivíduos doentes e é feito o combate ao vetor onde há casos humanos. lembrando que são medidas que têm sido questionadas em virtude de seu impacto limitado. E alto custo, querendo ou não, tem sim um alto custo. A proflaxia, por exemplo, você fazer uso de inseticidas não é algo que você pode fazer em uma determinada época do ano e depois tchau e benção. Não é assim, você tem que fazer de forma contínua, porque é um vetor comum na nossa região. E é por isso que a gente não tem, o que a gente tem observado é que é uma luta que quem tem ganhado é o parasito. Ele cada vez mais tem se adaptado ao hábito humano, ele tem se adaptado aos animais próximos aos seres humanos, ele está cada vez em maior contato com o ser humano, a doença tem apresentado surtos e nada faz ela ser erradicada, muito pelo contrário. se você tem desmatamento e diminuição de florestas, então ela passa a vir para a região periurbana e urbana. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e hoje foi esse tema, a gente vai discutir sobre ele nas próximas aulas. Um grande abraço. Um grande abraço.